E hoje aqui no Santa Maria Agora nós continuamos recebendo os campeões do Enarte, o encontro de artes e tradição gaúcha que aconteceu em Santa Cruz do Sul no último final de semana. O CTG Ronda Charrua de Farroupilha venceu a principal modalidade da competição, danças tradicionais força A, mas a conquista do CTG da Serra Gaúcha deve-se em boa parte ao trabalho de um casal de Santa Maria, que está aqui comigo na bancada de Santa Maria Agora, Rodrigo Gil e Ana Morcelli. Boa tarde, Rodrigo! Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada. É um prazer recebê-los. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Muito felizes com a conquista? Claro que sim. Sem dúvida, sem dúvida. A festa foi muito linda. A comunidade de Farroupilha, ontem nós estávamos lá, na segunda-feira teve uma carreata no carro de bombeiros, colocamos o barco maior num caminhão e desfilamos pela cidade e a comunidade de Farroupilha abraçando a entidade foi muito lento. Há quanto tempo vocês trabalham como instrutores de danças tradicionais e especificamente no CTG Ronda Charroa? Como se deu esse encontro do coração do Rio Grande com a Serra Gaúcha? É, eu trabalho desde 1995 como instrutor de danças tradicionais, na verdade desde 1994. A Ana começou a trabalhar comigo em 2001, a gente está desde 2001 junto, e no Ronda Charroa o nosso primeiro ano de trabalho foi em 2004. Então esse foi o nosso décimo ano na arte com o CTG Ronda Charroa. Um décimo ano coroado com o primeiro lugar, nada mais justo e nada mais simbólico para vocês. E a modalidade de danças tradicionais na Força A é a mais competitiva no festival. A decisão mesmo de quem serão os grandes campeões se dá no milésimo da nota. Como se deu a preparação do Ronda para levar o primeiro lugar? Não era inédito para o CTG, mas fazia muito tempo que o Ronda não levava esse troféu para Farroupilha. 23 anos, sem dúvida. Alguns dos dançarinos não eram nascidos quando o Ronda foi campeão a primeira vez. Não assistiram a conquista. Assim, essa base desse grupo está junta desde 2010. É um grupo que está um bom tempo junto, um grupo que trabalha muito. A gente já vinha fazendo boas apresentações, não tínhamos conseguido ainda entrar naqueles cinco primeiros ali, que é o que todo mundo almeja. Que é o grupo de elite. E esse tema foi desenvolvido a partir de dezembro do ano passado, partiu de um dos dançarinos, a ideia. E o Ronda Chagua sempre traz ao palco algum tema ligado à história do Rio Grande do Sul, principalmente com as guerras, porque fazem parte da maior parte da história do Rio Grande do Sul, foi em cima das guerras. E o desafio esse ano era trazer o amor e a guerra. É por isso que foi escolhido o tema desse casal tão fundamental para a história do Rio Grande do Sul. Nós temos imagens para mostrar aquilo que o Rodrigo está antecipando. As apresentações, principalmente de danças tradicionais na modalidade forçada na arte, envolvem muito mais do que dança. Claro que é avaliado a dança tradicional, o anu, o tatu, a querumana, a tirana, se aquilo tudo está certinho, está harmônico, está bem interpretado, está bem coreografado. Mas a indumentária, os adereços, as alegorias utilizadas nas coreografias, tudo isso compõe um grande enredo contado pelos grupos na sala, nos 20 minutos de apresentação. E o Ronda Chagua falou do batismo de fogo de Anitta Garibaldi, o amor e a guerra envolvendo dois heróis, Anitta Garibaldi e Giuseppe Garibaldi. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse tema proposto enquanto a gente vê as imagens da apresentação do Ronda Chagua, que simplesmente levantou o ginásio inteiro do Parque da Oktoberfest lá em Santa Cruz do Sul. Quem esteve lá, com certeza, saiu extremamente emocionado, aos gritos de é campeão para o Ronda Chagua. Vamos rodar as imagens, então, enquanto vocês nos contam o que estava sendo mostrado ali na sala, nesse grande espetáculo. Bom, ali já começa a parte da batalha no mar, que é quando Garibaldi, a bordo do Itaparica, ele toma o Porto de Laguna e afunda o Belo Americana. E foi uma das batalhas mais emocionantes da Revolução Farroupilha. Esse trabalho foi muito árduo, esses barcos foram construídos 100% pelos dançarinos do grupo, com o apoio da patronagem da entidade. Esses movimentos, essas coisas, a gente fez trabalho com o pessoal do grupo TOL para poder ter segurança para fazer... Com o grupo de pelotas. Ou seja, a arte circense, literalmente, fazendo parte do Enarte. Eu vou indo para lá. Tivemos aula, a prenda, que fez um movimento elétrico do grupo, faz uns quatro meses que ela estava fazendo aula de tecido para poder fazer aquele trabalho. os peões... Aquela que fez a queda, né? Os peões deixavam, saiam do trabalho e iam para onde a gente foi. Essa época que a gente estava há uns dois meses num salão entre Farroupilha, numa comunidade, entre Farroupilha e Garibaldi, na comunidade Blau, porque dentro da entidade não tinha condições de botar os barcos inteiros e poder trabalhar. Qual é o tamanho dessa réplica dos barcos? São réplicas imensas. O ginásio de Santa Cruz não é um ginásio pequeno. E ainda assim, os barcos tomaram o tablado. É, o Itaparica tem nove metros de comprimento por três metros e meio de largura. E o mastro, ele chega a mais ou menos sete metros e quarenta de altura. E como é que isso tudo foi transportado para Santa Cruz do Sul? Um esquema de organização do CTG, Honda Charroa, para conseguir chegar ao Enarte, deve ter sido... Foi montada uma estrutura muito grande. Nós levamos os barcos, um junto com o resto do material do acampamento, numa carreta e o outro foi num caminhão separado. Ainda tivemos na sexta-feira lá aquele temporal e nós estávamos com os barcos tudo já pré-montados ao tempo. Contamos com tudo, não contamos com a chuva. Então foi uma correria. O pessoal do CTG, que ficou em segundo lugar do Guapos do Itapuí, nos ajudou a carregar os barcos para dentro dos alojamentos, ajudaram a secar os barcos. Porque a madeira fica bem mais pesada, eu acho. Com toda a circulação. O pessoal desceu, nós descemos três vezes para Santa Cruz para medir porta, medir tudo, para poder calcular tudo certinho, para poder entrar com as alegorias lá para dentro. Nossa, essa questão da solidariedade e do companheirismo marca também bastante o Enarte. Eu estava assistindo o resultado, estava do ladinho da torcida do CTG, Ronda Charrua, do lado dos dançarinos, aliás, estava ali pertinho do tabuado. E via que, enquanto a torcida imaginava que o Ronda Charrua fosse ganhar o troféu de melhor entrada, de melhor saída, o troféu foi para outros grupos do estado. E me chamou bastante atenção a questão de que o Ronda, embora, quando a comissão organizadora anunciasse o resultado com o nome de outro CTG, o Ronda, mesmo que a torcida inteira, o ginásio inteiro, gritasse Ronda Charrua, gritasse o nome do Ronda, enfim, dando o seu troféu, o seu reconhecimento para o CTG, o Ronda respeitosamente aplaudia o CTG que tinha vencido. Essa é uma postura de um CTG que está preparado para vencer porque também está preparado para perder. Como é que vocês trabalharam isso com os dançarinos? Porque ser coreógrafo, eu sei que é muito mais do que ensinar os passos de dança. A Ana é psicóloga, né, Ana? E é muito mais do que ensinar a dança, é ensinar a postura de ser competidor. Como é que foi isso? Eu acho que a questão da humildade é um marco desse grupo. E a gente acredita que as coisas deram certo por isso. Porque em nenhum momento a gente achou que tudo ia dar certo. Então a gente se preocupou com os mínimos detalhes. Então eu acho que é por aí. Por isso que refletiu essa questão de não terem ganho, entrar e sair e o pessoal reagir dessa forma. Mas ganharam como o grupo mais popular da Enarte. Aliás, o Ronda tradicionalmente é um dos grupos mais queridos do estado do Rio Grande do Sul. Há uma empatia muito grande com o público. E esse ano veio o troféu de primeiro lugar nas danças tradicionais. Um troféu que há muito tempo não ia para a Farroupilha. Um troféu inédito para vocês. E eu acho que coroa um trabalho muito bem feito. Rodrigo, Ana, parabéns. Merecido o trabalho de vocês. Muito obrigada. Vamos chegando então ao final dessa entrevista. Agradeço a presença do Rodrigo e da Ana. Voltem mais vezes para nos contar sobre mais conquistas de vocês. Obrigado, obrigado.